He he, ei Camilo, hoje eu fui no moça recado né, vi a minha jumentinha sebartiana, quando eu falei teu nome ela ficou tão feliz, que ela fez assim, irro, 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 vai lá, vai ver ela, vai lá, vai lá ver ela, he he he. He he, hoje eu fui no moça recado né, falei o nome do Wesley, aí a minha jumentinha sebartiana ficou tão feliz quando eu falei o nome do Wesley, que ela fez assim, irro, 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 vai lá, vai ver ela, vai lá, vai lá ver ela, he he he. He he, ei Jessivan, hoje eu fui no secado né, vi a minha jumentinha sebartiana, quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz, que ela fez assim, irro, 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 vai lá, vai ver ela, vai lá, vai ver ela, he he he. He-he os mais, hoje eu fui no Moças a Ichado ver a minha jumentinha sebastiana Quando eu falei teu nome ela ficou tão alegre que ela fez assim Irro, 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 vai lá, vai lá ver ela, vai, vai lá ver ela, vai He-he-he coding He-he, ei Douglas, hoje eu fui no Moças a Ichado ver a minha jumentinha sebastiana, né Quando eu falei teu nome ela ficou tão feliz que ela fez assim Irro, 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 vai lá ver ela, vá Vá lá vê ela, vá, hehe, hehe, e o Tonho? Hoje eu fui né, lá no moçacado, via minha jumentinha Sebastiana quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz, que ela fez assim, enron, 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 vá lá, vá ver ela, vá, vá lá vê ela, hehe, hehe, e a Dayoto? Hoje eu fui no moçacado né, via minha jumentinha Sebastiana né, quando eu falei teu nome, ela ficou tão alegre, que ela fez assim, enron, 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 Vá lá, vá, vê ela, vá, vá lá, vê ela, vá Hehehe Hehehe, ei Paulo Henrique Hoje eu fui, né, no meu cercado, né, ver a minha jumentinha Sebastiana Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz que ela fez Enron, 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 enron Vá lá, vá, vê ela, vá, vá lá, vê ela, vá Hehehe, hoje eu fui no meu cercado ver a minha jumentinha Sebastiana, né Quando eu falei o nome do Ricardo, né, ela ficou tão alegre Que ela fez assim Enron, enron, enron Vá lá, vá, vá lá, vê ela, vá Vá lá, vá, vá lá, vê ela, viu Hehehe Hehehe, ei Romaro Hoje eu fui, né, lá no meu cercado ver a minha jumentinha Sebastiana, cara Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz que ela fez assim, ó Enron, 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 enron Vá lá, vá, vá lá, vê ela, vá, vá lá, vá Hehehe Hehehe, ei Augusto Hoje eu fui no meu cercado, né, ver a minha jumentinha Sebastiana Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz que ela fez Enron, 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 enron Vai lá, vai, vai lá, vai Vai lá ver ela, viu? Hehe, ei Henrique Hoje eu fui lá no mocecado ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome Ela ficou tão feliz Que ela fez assim, ó Enron, enron, enron Vai lá, vai, vai lá ver ela, vai, vai lá, vai ver ela Hehe, ei Denilz Hoje eu fui no mocecado, né? Ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome Ela ficou tão feliz que ela fez assim, ó Enron, 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 enron Vai lá, vai, vai lá, vai ver ela, vai Vai lá ver ela, vai Hehe, ei Jonas Hoje eu fui lá no mocecado ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome Ela ficou tão feliz Que ela fez assim, ó Enron, 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 vai lá, vai Vai lá ver ela, vai, vai lá ver ela, vai Hehe, ei César Augusto Hoje eu fui no mocecado ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome Ela ficou tão feliz Que ela fez assim, enron, enron, enron Enron, enron, vai lá, vai, vai lá ver ela, vai Vai lá ver ela, vai, vai lá, vai Hehe, ei Thiago Eu fui no mocecado hoje, né? Ver a minha jumentinha Sebastiana Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz Que ela fez assim, ó Enron, 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 enron Ei, vai lá ver ela, vai, vai lá ver ela, vai Vai lá ver ela, vai, vai, vai ver ela, vai Hehe, ei Júnior Hoje eu fui lá no mocecado, né? Ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz Que ela fez assim, enron, 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 enron Vai lá, vai, vai lá ver ela, vai Vai lá ver ela, viu? Hehe, ei Edvaldo Hoje eu fui no mocecado ver a minha jumentinha Sebastiana, né? Quando eu falei teu nome, ela ficou tão feliz Que ela olhou pra mim e fez assim, ó Enron, 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 vai lá, vai, vai lá, vai Vai lá ver ela, por favor Hehe, ei Ronaldo Hoje eu fui no mocecado ver a jumentinha Sebastiana Quando eu falei teu nome Ela ficou tão feliz Que ela fez assim, ó Enron, enron, enron Vai lá ver ela, vai lá, vai, vai lá, viu? Hehe Eu fui lá no mocecado ver a jumentinha Sebastiana, né Bruno? Aí quando eu falei teu nome, cara Ela ficou tão feliz Que ela olhou pra mim e fez assim, ó Enron, enron, enron Vai lá, vai, vai ver ela, vai, vai, por favor Hehe Hehe